Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Antes de começar esse vídeo aqui, eu gostaria muito de pedir a vocês para deixar o like para você que gosta aqui do canal, que segue nossos vídeos aqui, que está sempre acompanhando deixa o like porque isso ajuda muito, então eu venho aqui te pedir isso aí e se você não é inscrito e chegou aqui de repente do nada, nossa, para onde eu estou, sei o que galera, tem inúmeros vídeos aqui no canal, o canal já está quase com 3 anos aí entra nas playlists, dá uma olhadinha aí e outra, se inscreve, ajuda aí, faça parte desse time aí, dessa comunidade bicho do mato Beleza? Então vamos para o vídeo, valeu! Ih, trem, aquele lá Que olho é aquele? Aqui, ó Só estou vendo um lado olho É porque ela está de banda Só que é muito pequena Uhum Uhum Tem medo de escorregar aqui Olha Não, ela continua, continua Cadê? Aí, você está vendo ela indo, tá? Estou, é traída mesmo Uhum Agora eu não consigo ver ela Não, passa aí por cima dela Mas ela não vai querer pegar Porque eu acho que ela vê que é muito grande para ela, talvez Apesar de a gente já ver casos assim, né? Ela não vai Não ativou, a gente tinha o caçador dela ainda Vou tirar minha lanterna Tá chovendo Será que a lanterna está cegando ela? Por isso que eu apaguei minha lanterna Nossa, passei do lado da cabeça dela, não fiz nada Maradinha Tem muita água aqui Eu queria ir até lá na ponta Vou mostrar em vídeo Essa traída é pelo olho Tá lá ainda? Tá Gostei nela Olha lá Peguei Peguei, peguei, peguei Pega, pega lá Peguei Segura aí Pega ali Da linha, da linha, da linha, da linha Desgrama Levantaram Vai, vai Mas só quando encostou na cara dela, André Sem brincadeira Eu raspei com a negócio na cara dela Rapaz, eu pensei que era menor, velho A traíra Eu também achei que fosse melhor Tá filmando isso? Tá Tá filmando? Show de bola E agora começou a chuviscar Matou nosso negócio Aqui, ó Olha A trairinha aí, ó Rapaz, com aquela bocô, velho A lenheira Eu achava que era menor, velho Olhando de cima da água Tira ela aqui Tá fácil de sair Isso, garota Esse debate não, peraí Vamos dar uns 20 centímetros, 25 Quase de quase uma régua Solta a mão, pelo amor de Deus 22 Vamos lá, vamos soltar ela Mira que bem aqui pra aqui na beirinha Quer ver um monte de peixinho sair doido pulando? Voltou Oi, voltou Oi, voltou Tá voltando? Ela tá com senso Acho que é por causa da claridade Oi, meu pé Será que é a claridade? Cara, olha só O passagá Pega aqui Essa aqui eu pego no passagá Segura aqui Tá vendo aqui? Tá com o vento Agora não quer deixar Será que pega? Vai Porque elas são muito espertas Vai, vai, vai Vai de uma vez Não é possível Não é possível Não é possível Que perdeu ela Mede a mão aí Passando aí Tá aqui Tá aqui Ficou paradinha Tá na mão A sepa da traíra Garota Se tivesse o balde aqui pra ir juntando, né? Depois a gente ver tudo Mas beleza Tá aqui, ó Uma traíra Pequena Traírei Que beleza É uma traíra convencional que a gente pega na isca Mediana Soltar? Vou soltar Vai pra vida Tá aqui, ó Pegar ela de novo, hein? Tenta passar o passagá com o bate Peguei Pegou Acho que é porque ela já cansou ali Não sei São duas hoje Achou uma traíra Na beira Não posso dar mole, hein? Tem que ser rápido Ah, miséria Os peixinhos vão... Ah, levou Tinha outra Os peixinhos espantaram ela Sabia que ia encontrar alguma aqui Os peixinhos deduram muito São os primeiros a perceber Olha ali, ó Pulando tudo Aí, ó Outra Outra embora Tem outra ali, ó Aqui eu tô vendo a traíra Tô vendo outra ali, ó Olha lá Foi embora É, os peixinhos Dedura Bocas de peixinho Pronto, peguei tilapia aqui pra você Depois a gente pega pra levar Depois a gente pega Achei uma traíra Peguei Peguei Outra do mesmo tamanho Ó Peguei Já abriu O fogo É forte Caraca Viu Rapaz, eu tava andando assim, ó Quando eu olhei pro lado Assim, eu vi no baixo Eu falei Ah, agora Eu queria que fosse uma grandona, velho Da égua Espantou o peixe Porra, tilapia Que maneiro, velho Achei uma Caramba Só não sei se eu peguei Peguei, peguei, peguei Prega, isso mete a mão dentro do balde Rapaz, eu vou pegar Por cima do Passagualde Ah, fizendo espinho Eu não conheço esse dialeto não Espinho no baixo pé Mesmo com o chinelo Conseguiu Acertar Vamos aqui Terceira traíra, certo? Fora o monte que perdemos Essa aqui é um pouquinho A coisa maior, cara Se a gente pegasse uma bitela, né Fazer um fritado Vou dar pra fazer um Como é que você fala? Quietinho Ó Vai ter legenda Vai ter legenda Ó, galera Vamos soltar Ih, já quer ir Ó, tá aí, ó Se quiser pegá-la de novo Pode dizer Aqui, se eu pegar mais uma vez É a quarta vez já Não é possível que eu não tenha Peguei Peguei Toma aqui Caraca, meu irmão Essa aqui foi bingo, cara Foi 40 centímetros da gente Ao menos de um metro da gente Ela tava quietinha Rapaz, que não acha uma dobra do tamanho, né Não, quero clarear só A câmera tá gravada? Tá, 7 minutos e 12 Tá, ótimo Você espera que o áudio também esteja gravando Vai pra vida, né? Vai pra vida Fazer aquela esquema de novo? É ruim Ela deu um pulo Ela pulou Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Na verdade, a gente tinha saído pra pegar rãs Mas como não rovolou rã nenhuma A gente não achou nenhuma A gente focou em ficar nas traíras Como também a gente não pegou Nenhuma outra traíra na escatecial A gente passou pro Paçaguá A gente viu que era muito mais fácil Pegar elas no Paçaguá Porém, a gente ainda tinha alguns fatores, né Como peixinhos, né As tilapinhas, os barbudinhos que vão na beira Que a todo momento que você chegava na beira Com uma lanterna Esses peixinhos, eles se espantam muito fácil E eles se espantando Acabavam espantando as traíras também Esses peixinhos começavam a ficar tudo foroçada E aí eles acabavam espantando as traíras Que estavam um pouco logo atrás Pra dar o bote nesses peixinhos Mas pelo menos a gente conseguiu pegar algumas traíras Infelizmente nenhuma grande Como a gente gostaria Mas a gente vai voltar a fazer esse tipo de atividade E também a gente vai fazer pesca de peneirão à noite E vamos tentar fazer pescarias E dentre outras coisas À noite, nesses locais E pra você que está aqui no canal Que acha que essa aqui é a primeira vez Que eu tento fazer alguma coisa à noite Na verdade eu já fiz um pesca de peneirão No ano passado com a participação do Raim Vou deixar aqui Aparecendo na tela aí pra vocês Entra aí no vídeo Acesse o vídeo aí Espero que vocês gostem Deixe o like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Beleza, galera? Valeu Fui E fica aí no vídeo Tchau